Mas aí, é, mano, quer um Olifãs mesmo? Você quer uma putaria? Vou te mostrar uma putaria. Cara, putaria, mano, sacanagem. É isso aqui, velho. Isso aqui é uma sacanagem. Isso aqui é uma putaria, mano. Tá aqui escancarado, velho, de graça pra você. Então vem da putaria aí, não me bane. É putaria mesmo isso aqui. Mamãe na igreja católica, velho. Triste, né?